Isso, gente, muito trabalho aqui inacabado, que durante anos estão guardados aqui dentro do guarda-roupa. Eu estava aqui guardando eles dentro dessa caixa tampada, né? Aí, eu evitava aqui de eu ficar olhando pra eles, mas agora, né, gente, eu vou tá iniciando um projeto, agora vai, Cate Crochê, tá bom? Quero convidar vocês a darem uma olhadinha também, se tem aí, escondidinho, em algum cantinho na sua casa, projetos abandonados, onde você pode aí estar terminando eles, né? Ou fazer um desmanchar e fazer uma outra peça. Vou criar aqui uma playlist pra colocar todos esses trabalhos que eu forem terminando, tá bom? Com esse projeto que agora vai, tá? E também, a cada vídeo que eu conseguir terminar o trabalhinho, eu vou estar falando aí por quanto que eu vou vender a peça. E assim, no final desse projeto, eu quero ver quantas peças aí foram, né, reformadas ou desmanchadas e feito outra. E mostrar aí o valor total de cada, né, projeto e o valor total também somando aí, tá bom, gente? Então, vai acompanhando as peças que eu vou fazer aqui nesses trabalhos. A maioria tem passo a passo aqui no canal também, tá? E vou criando aqui, conforme for terminando, venho mostrando os vídeos pra vocês e colocar na playlist, tá? Aqui nesse vídeo pioneiro, eu vou estar já pegando algum, escolhendo algum trabalhinho desses aqui, qual será que vai ser, hein? Pra já vocês terem uma ideia como é que vai funcionar esse projeto, agora vai, tá bom? Obrigada, gente, por me acompanhar aqui nos vídeos, tá bom? E vamos ver qual que é a peça aqui que eu escolhi pra estar fazendo, tá? Mas antes, eu vou estar mostrando uma por uma aí, rapidinho pra vocês. Já pensou, gente? Eu há anos estou aqui com esse trabalho, esse aqui, acho que é o mais antigo que eu tenho. Que eu comecei, falta o bico do acabamento aqui, a telinha. Por que será que eu não terminei? Desanimei, no decorrer, guardei dentro da caixa e o que que acontece? Tá lá há muito tempo. Eu não me recordo muito bem, mas eu tenho um palpite que talvez eu não tenha tido o azul marinho pra terminar na mesma tonalidade. E fui e deixei guardado. Aí chega a encomenda e eu grago passo a passo, tendo minhas clientes e foi, né, como que abandonado. Então, agora, eu vou estar terminando essa tampa do vaso. Ela é até interessante, né? Ela é meio oval e aqui a base é quadrada, né? Então, aqui, vou terminar essa tampa do vaso e olha o tapete. A pessoa chega nessa etapa aqui e fica anos pra terminar, tá bom? Então, essa é uma das peças que eu, né, desse projeto agora vai, tá? Vamos ver a outra. Olha esse square, lindíssimo! Eu tinha feito essa flor através de uma revista que eu tava copiando aí, o gráfico, né? Mas é uma flor fácil. Então, ó, tem uma, duas, três, quatro camadas. Na época, eu fiz ela, eu ia fazer alguma coisa, né, que eu acho que era um caminho de mesa. Ela tem essa parte aqui, ó, bem diferente. Não é um leque na pontinha. São gominhos, três gominhos aqui que fechou junto. Eu nem lembro direito como que eu fiz, tá bom, gente? Eu lembro também de ter mais uma dessa. Mas, não sei, talvez no decorrer desses anos eu devo ter desmanchado, porque essa cor aqui, vermelho cabaré, eu utilizo bastante. Mas, também, sinceramente, se eu lembrasse, eu falava, tá? Não sei se é isso que aconteceu. Então, eu não sei se isso vai virar um tapete, um caminho de mesa. Então, vamos ver o próximo. Já vou mostrar os dois de uma vez só. As pessoas chegam aqui, gente. A pessoa chega aqui nessa fase e para o trabalho. Bom, por muitas vezes eu já pensei em usar esse rosa, que eu já precisei aqui de rosa número 8, né? Que esse barbante aqui é a espessura número 8 e eu não tive coragem de desmanchar, porque fiquei empurrando aí, empurrando com a barriga, né? Como diz, e não terminei nem esse parzinho e nem na tonalidade azul, tá? Então, tem aqui esse trabalho para terminar, né? Eu já sei o modelo que eu vou estar fazendo aqui com essas bases, tá bom, gente? Então, vai acompanhando esse projeto, vai estar no alto da tela. Quando eu for terminando, eu vou colocar o valor que eu vou vender, né? Mostrar a peça pronta e aí falar por quanto que eu vou vender a peça. É lógico que vender não é tão simples assim, né? Vai ser um monte de pronta entrega que vai ficar aqui. Mas o projeto, gente, agora vai, tá? Vou terminar. E também aqui, para ser rapidinho, vocês ficarem comigo até o final, já vou mostrar dois de uma vez só. Que foi aqui, gente, uma base que eu iniciei, barbante espessura 6 esse, pelo tato aqui, esse barbante espessura 6. É para ser o porta papel higiênico, né? E eu não terminei, porque essa cor vermelha aqui, eu ainda não fiz para vender. O rosa, eu sei que tem, né? De vez em quando, ainda sai encomenda nessa tonalidade de rosa, né? Rosa BB e eu termino com rosa pink. Então, eu vou estar terminando essas duas peças, né? Vai acompanhando. Vamos ver a próxima. E esse pezinho, gente? Cheguei nessa etapa, um praticamente está pronto. Falta colocar aqui, ó, o saquinho de areia. E eu ia fazer outro e ficou abandonado lá na caixinha. Eu lembro que esses pezinhos aqui, gente, é para mim, tá? Era para uma porta do quarto da minha filha e uma porta para a cozinha. E eu abandonei, tá? Vou estar terminando. E vamos ver a outra peça que eu não terminei. Essa aqui, eu lembro, eu precisei do branco. Eu estava com o square já montado para fazer um tapete. Eu precisei da cor branca para terminar uma encomenda. E eu desmanchei. Desmanchei, né? Eu tinha algumas carreiras aí. Eu fui usando a cor branca, que a gente faz isso no decorrer dos nossos trabalhos, né? A gente entra uma encomenda, dá uma olhadinha naquela que a gente está abandonado para terminar. Eu não sei se eu termino fazendo um tapete ou se eu for fazer um outro tipo de trabalho. Tá bom, gente? Então, vai acompanhando aí quando ficar pronto. E com esse trabalho, eu já quero mostrar essa flor. Essa flor aqui, faz muito tempo que eu estou com ela parada. Vamos ver o que vai sair dela. Eu lembro que eu fiz ela para fazer uma aplicação e acabei não utilizando, né? Então, vamos ver o que eu vou fazer com ela também. Agora, eu estou aqui com esse squarezão. Eu uni dois square, que é para fazer um tapete. Acho que está até ao contrário aqui, a união, né? E ficou abandonado. Eu até sei por quê, gente. Eu não gosto muito da cor verde, né? Eu gosto de azul, gosto de cores claras, né? Mas a cor verde, eu não sei. Tem o que com cor verde? Então, acho que quando eu vi assim todo verde, eu desanimei. Mas eu vou estar terminando esse trabalho. Não sei o que vai ser, tá? Se vai ser um tapete, um caminho de mesa, se vai ser um, né? Sei lá. Vamos ver o que eu vou fazer. Gente, se você está aqui comigo, tá bom, gente? Obrigada por me acompanhar nos vídeos. Obrigada aí a todos os membros do canal. Olha esse aqui, gente. É uma base de um tapete. Esse amarelo aqui, eu não tenho outro. É um amarelo, ele está bem forte. Não aparece na câmera, mas é um amarelo ouro. Bem forte mesmo. Vou tentar terminar esse tapetinho aqui. Vamos ver, né? Caso me dê na telha, pode ser que eu desmanche e faça uma outra coisa. E para adiantar, já quero mostrar a união dessas duas flores. Eu tinha um projeto, né? Para a união desse trabalho aqui. Porém, o que aconteceu, né? Ficou lá abandonado. Falta de tempo, né? E a gente desanima às vezes, né, gente? É corrido cuidar da casa, cuidar de encomenda, gravar passo a passo. Filhos, animais, né? Toda rotina que todo mundo tem. Então, ainda não sei muito bem o que eu vou fazer com esse aqui. Olha esse aqui, gente. Eu cheguei nessa etapa para ser uma tampa do vaso. Numa cor vermelha, que eu queria estar oferecendo mais cores. E depois eu desanimei, né? Porque aí você tem que fazer. Aí você tem que tirar foto, cadastrar, né? Mas esse modelinho aqui, eu já venho vendendo bastante. Vou mostrar uma fotinha aí para vocês. Das cores que eu já fiz. Então, eu estou em um projeto de colocar aqui mais, né, cores para esse modelinho de tampa. Tem mais um. Eu fui pegar aqui, gente. Olha esse. Cheguei quase terminar. Fiz essa flor aqui, ó, mescladinha, usando dois barbantes, né? Espessura número quatro, para mesclar o marrom com bege. E não terminei. Por quê? Quando chegou na parte da redinha, né? Eu não tenho mais esse marrom. E aí eu já procurei marrom para continuar. Não consigo encontrar nessa tonalidade. O que acontece, gente? Eu tenho que desmanchar todo o bico de acabamento. Colocar um outro marrom. Isso me desanimou. Eu peguei o trabalho, joguei dentro da caixa e lá ficou. Mas agora eu vou tomar coragem, desmanchar, arrumar um outro marrom que dê para terminar. E com essa sobra de marrom, aí a gente vê o que faz, né? Olha só que etapa que está. Então, eu queria oferecer uma tonalidade marrom, uma tonalidade aqui terminada e vermelho. E é um projetinho que estava abandonado, mas agora vai. Outra peça que eu vou mostrar para vocês. Essa caixa acoplada aqui, nessa cor, sempre vem saindo para mim. E eu fiz essa base para adiantar. Em vez de deixar mais no alcance dos meus olhos, eu joguei dentro daquela caixa. E lá ficou. Já entrou, encomenda. Em vez de eu ir lá olhar, tinha esquecido, gente. Comecei do zero para atender cliente, sendo que eu tenho uma base já pronta, né? Agora, dar continuidade aqui um pouquinho e terminar a peça. Olha essa toalhinha, que gracinha. Tá bem delicadinha. Esse barbante aqui é espessura 4. Eu vi que não ia dar tempo de terminar, né? O barbante não dá para terminar e eu fiquei desanimada e joguei lá dentro da caixa, né? Vamos ver como que eu vou terminar esse aqui, que eu também ainda não sei. Esse outro aqui, gente, eu já mostro essa base aqui. Eu comecei a fazer esse joguinho de banheiro com duas peças. É um modelinho fácil, né? Acho que está o contrário aqui. É roxo com roxo mesclado. Não vai dar para mostrar tudo direitinho. Então, eu estou com o tapete terminado. Aí, eu tenho aqui a tampa do vaso terminada, quase terminada também. Faltava o biquinho de acabamento. Sabe o que aconteceu? Eu não tinha mais o roxo. Aí, eu fui dar uma organizada aqui em casa. Falei, puxa, eu vou ter que desmanchar. A solução era desmanchar o bico de acabamento desse. Terminar com uma outra cor aqui. Aí, não termina nos dois, recuperava a peça. Desanimei, joguei, né? Dentro da caixa. E, organizando aqui a casa, gente, eu encontrei debaixo da cama, no baú, né? Debaixo da cama. E essa tonalidade, olha só. Em algum momento, eu iria fazer um tapete aqui. Desanimei, joguei debaixo do baú da cama. E a mesma tonalidade, tá vendo? Então, se a gente procurar, a gente encontra aí trabalhos que dá para desmanchar, para terminar aquele trabalho grande que a gente estava fazendo. Então, eu vou desmanchar esse, para terminar esse. Se sobrar e eu tiver alguma inspiração para fazer alguma coisa, tá bom? Vamos ver o próximo. E olha esse aqui, gente. Tem mais um aí para mostrar para vocês, tá bom? Fiz aqui, esse aqui é barbante 8, te pegar na mão, já sinto. Tenho aqui 3 unidos, ó, né? Provavelmente é um tapete. Tenho esses squares 1, 2, 3, 4. Unido aqui, com esse mesmo vermelho mesclado. Vou ter que ver se eu tenho esse vermelho mesclado. Bom, e tenho aqui, ó, mais 6 squares, gente. Squarezinho com florzinha, ó. Então, esse aqui, vamos ver que vai sair, né? Tomara que eu tenha aqui também esse vermelho mesclado, para conseguir dar continuidade nesse, para ver se sai um lindo trabalho aí para vocês, que eu vou estar terminando no decorrer aí do meu tempo, né? E colocando na playlist para ir acompanhando. Bom, no final desse projeto, vamos ver quanto que sobrou, né? Quer dizer, quanto de valor que estava dentro de uma caixa. Talvez eu desmanche alguma coisa e faço outra. Tem mais um trabalhinho. Esse aqui, gente, 2 squares, feito no barbante espessura número 8. Quando faz squares assim, com flor catavento, com 8 pétalas, no barbante 8, fica esse buraco no meio, porque o barbante 8, ele é muito grosso. Então, eu acabei pegando esses squares e joguei dentro da caixa. E não sei muito bem o que eu vou estar fazendo com ele. Bom, agora, gente, eu vou mostrar, né? Eles na mesa um pouquinho, todos juntos. E vou terminar um desses, que eu não sei ainda qual que vai ser. Me vou encaixar nesse vídeo, pra vocês terem uma ideia, como é que vai ser esse projeto. Agora, vai, Cate Crochê. Bom, e aqui está, gente. É o tamanho do trabalho que eu vou ter. Mais uma hora eu vou terminar esse lindo projeto aqui, desafiador, né? Porque agora vai. E vou ter trabalho também com o Tom. Que o Tom vai sempre me acompanhar aqui. Me ajudando, me atrapalhando, né, Tom? Bom, agora vamos ver qual peça que eu peguei aqui pra terminar. Aqui está o trabalhinho que eu resolvi terminar. Olha como eu deixei abandonado. Aqui falta colocar uma pérola, né? Esse praticamente está pronto. É só colocar o saquinho aqui de areia. Se você quer saber mais ou menos como que eu fiz esse aqui, eu tenho um vídeo, né? Que eu, não é bem o passo a passo, mas eu fui falando quantos pontos eu fui subindo, né? Na laterais. Daí, pra você assistir e tá fazendo aqui o corpinho. Fazendo o corpinho, você pode fazer a flor que você quiser pra colocar em cima. Também dou uma sugestão aí de flor no vídeo. Então, praticamente, esse daqui está pronto. Eu tô com outro corpinho aqui, tá muito tempo largado, né? O que eu já fiz pra adiantar? Fiz uma flor. Esse aqui é barbante espessura número 8. Esse rosa. Eu não tenho rosa número 8. Eu fiz com barbante 6. 6, com 6 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual esse aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você quer que cobre mais a parte de cima, você pode fazer com 8 pétalas, tá? Ainda vou colocar o verde. Eu não tenho esse verde, esse verde bandeira. Eu tô aqui olhando ele, gente. Ele parece até que é da Barroco, de tão macio. Eu não vou gastar o meu Barroco aqui, gente, pra fazer o pezinho de porta pra mim, tá? Que eu vou ficar pra mim, mas vou falar aí por quanto que eu venderia se fosse vender um pezinho de porta, tá bom? Então, eu adiantei a flor. 6 pétalas, é a flor catamento aqui, depois nas alcinhas aqui de 2 correntinhas, deveria ter que colocar 3 correntinhas. Eu fiz gominhos aqui de, ó, ponto baixo, 2 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, 2 correntinhas e ponto baixo prende no mesmo lugar. Aí, você já passa pro outro intervalo. Ponto baixo, 2 correntinhas, faz uma quantidade de pontos que caiba, 2 correntinhas e desce no mesmo lugar e prende com ponto baixo. Aqui coube pra mim 5 pontos altos, tá? Sem contar com as correntinhas que sobem, 5 pontos altos. Se eu tivesse feito intervalo de 3 correntinhas aqui, esse catavento, aí caberia um pouco mais, ficaria mais largo. Ela ficou um pouquinho menor, ó, que é barbante 6. Não tenho esse verde, né, pra colocar a barroca aqui, não vou colocar. Eu peguei esse verde água aqui. Verde água, vou terminar, tá bom? Agora, eu vou ter que fazer o cordãozinho com verde água também, porque eu não tenho mais essa cor roxa aqui, né? E aí, o trabalho maior é colocar a areia aqui, gente, porque também não tem areia. Vou ter que aí pedir pro marido trazer. E eu volto aqui pra mostrar já ele pronto e falar por quanto que eu venderia um pezinho de pó. Aqui, gente, apareci. Tá uma bagunça lá atrás, mas é coisa que a gente tem no dia a dia de limpar a casa, né? E a gente para aí pra fazer crochê, né? Vamos lá. Olha que eu tô, peguei um saquinho de areia. Meu esposo me trouxe assim, ó. Saquinhos assim. Aí, eu tenho aberto aqui, tô fazendo bagunça. Eu vou estar colocando aqui aproximadamente 800 gramas. Vou mostrar pra vocês, gente. Tô com duas sacolas de mercado, uma dentro da outra, que bom? Poderia usar esse aqui, mas o saquinho tinha que ser maior, pra eu conseguir ter aí, né, condições de fazer um... Ele ficar redondo, tá? Saquinhos pequenos assim, gente, ó. Tem quase um palmo. Não dá muito certo que ele não vai ficar redondinho, de experiência própria, tá? Se tiver um saquinho branquinho assim maior, tá? Aí você pode tentar, porque tem que ficar redondinho. E da minha experiência aqui, esse pezinho de porta, o que eu consigo mais deixar redondinho é quando eu uso sacolinha de mercado. Então, você pode pôr em duas e três e ainda passar fita. Eu vou colocar aqui aproximadamente uns 700 a 800 gramas aí de areia. Então, aqui, gente, vamos pesar, né? Tô achando que eu tô mexendo no celular. Aqui, vamos pesar. Vamos ver quantos que deu. 740 gramas. Até uns 800 gramas eu sei que dá. Quando é sacola, gente, eu consigo ir moldando assim, pra ele ficar redondinho embaixo. No saquinho, assim, ó, ainda mais que ele é pequeno, eu não consigo. Só se o saquinho fosse maior, né? Agora você vê aqui como que você quer fechar, né? Dá umas voltas, ou você corta o excesso de sacola. Você pode cortar o excesso de sacola. Se a sacola é tão grande igual essa, aí você corta o excesso, tá bom? Aí você dá umas voltas, você tenta lacrar aqui com fita adesiva, eu vou fazer, e dá umas voltas pra garantir que não vai escapar, não vai rasgar tão rápido. Agora é só colocar aqui, né, o pezinho aqui dentro. É aquele que você pode tirar, né, desamarrar e poder fazer a manutenção da limpeza, né, do pezinho. Bom, agora é só o trabalho ir trançando, caminhando entre as aberturas da flor. Aí você volta no pezinho, passa nessas alcinhas que se formou, caminha um pouquinho pra lá e pra cá. Andou uns três, quatro intervalinhos, puxa, volta na flor, nesse espaço entre a folha, né, e a flor, puxa bem, ó, passa pro outro ladinho aqui e volta trançando. Essa parte cada um vai fazer de um jeitinho, puxa o máximo que puder, tá bom? Vou estar fazendo aqui o outro, olha só que gracinha. Eu ainda acho que essa cor é mais bonitinha que a outra, deixa eu pegar a outra pra vocês verem. Então, vou estar colocando areinha aqui, já vim falar por quanto que eu venderia, embora esse aqui vai ficar pra minha casa. Pronto, gente, olha que gracinha esse espézinho de porta. Esse aqui eu fiz numa cor, aqui ele é meio ameixa, tá? Não tá aparecendo muito bem. Não chega a ser roxo, não. Esse é ameixa, esse sim é considerado roxo, tá bom? Que eram umas sobrinhas, né? Aqui um rosa bebê e um verde bandeira. Essa flor aqui, ela tem seis pétalas. É melhor, gente, com oito pétalas, porque aí fica maiorzinho em cima, mas vai de gosto, ó. Dá certo também, tá? Que você pode tirar, aí pode lavar. Esse outro aqui, olha que gracinha. É diferente desse, né? Esse aqui é ameixa lá embaixo, esse aqui já é roxo. Aí, como eu fui misturando aqui, o barbante que tinha, bom? E olha como ficou em cima. Não tinha mais o verde bandeira. Eu usei o verde, a água, né? O verde bebê. Eu acho mais bonito com verde bebê. Olha só que lindo. Rosa bebê com verde bebê combina, gente. Olha só que lindinho. Bom, esse aqui, ele vai ficar no quarto da minha filha. E esse aqui eu vou colocar na sala. Se eu fosse vender, se eu fosse vender um pezinho de porta assim, gente, acho que eu venderia entre 15 e 20 reais, tá bom? Gostou do vídeo, gente? Vou deixar no final da tela, tá bom? Um vídeo onde eu mostro como que eu faço esses pezinho aqui pra você ter uma ideia, tá? Me acompanha aqui nesse projeto que eu vou estar eliminando aí esse monte de trabalho que eu comecei, né? Agora vai, tá bom? Obrigada por deixar o like nesse vídeo. Um beijo pra todos e tchau, tchau!